a gente primeira parte tô guardando logo meus trequinhos de bolo a gente tá organizando para me mudar eu vou sentir saudade daqui vou sentir muita saudade daqui não é um tostês que eu não vou bater foto mostra essa tua mão aqui que você aproveitou para pegar a canetinha e pintar só porque é só porque eu já sabe que eu vou pintar o apartamento aí ele foi inventar de terminar de pichar o apartamento inteiro não foi né vem 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 convencê-lo a gente tá levando minha casa embora ele é que empresário de mudança tom vou pegar até aqui o logo que é que a camisa dele ó eu vou sentir essa falta daqui tô no lixo pra quem não sabe vou fazer essa semana de vídeo porque tem dia 26 eu vou estar casando eu tô com toda dor de cabeça meu Deus eu tô lá dói eu tô no meio da mudança eu tenho um casamento eu tenho que fazer meu bolo eu tenho quatro dias para me mudar fazer o bolo eu fiz para me estar vestido ver a decoração ver o casamento pegar os parentes que vêm de longe então tá dói tô mudando esse apartamento aqui e a gente tá indo para um outro apartamento agora então tá uma bagunça assim tá uma correria como vocês sabem quando eu vim para esse apartamento aqui eu vim sem nada então graças a Deus hoje em dia a gente conseguiu comprar um móvel já organizar nossa casinha e tá chegando tudo lá por isso que o marco não tá para cá porque ele tá direto no outro apartamento eu acho que a gente fez merda quase certeza que a gente fez merda é muito grande fogão também já de cadê 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 fogão também já tá no esquema e morreu é morreu não tá vivendo tá vivendo para casal tá ajeitando pintura pintou tá cuidando para cima para baixo correndo com os móveis então tá nesse tá nesse caos ainda nessa onda ainda do dia é sexta-feira vai ser meu casamento é dia 26 agora vai ser meu casamento e sim de verdade eu falei que eu não ia casar nunca eu não tinha isso como um objetivo de vida nem nem sei lá sonhava com isso ou falava assim o meu Deus eu quero isso para minha vida não é é eu simplesmente sabia que eu não queria casar entendeu eu não sei se foi por sei lá frustrações que eu tenho vivido pânico vivi enfim mas eu tinha convicção que eu não queria casar mas aí apareceu um 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 ogro né que me fez mudar totalmente minha forma de pensar e a gente vai casar um pouco princípio ainda com a questão da da festa cerimônia e tudo mais principalmente porque eu não sou uma pessoa de festa né eu faço trabalho festa mas mas eu tive pouquíssimas festas na vida ou comemorações minhas assim na vida então então tô é bem estranha se eu sei das atenções nesse dia eu vou ser beza o casamento vai ter muita coisa diferente eu espero principalmente porque como a gente já não gosta muito tradicional a trilha sonora vai ser toda do rabo sai mentira toda não mas pelo menos a minha parte e vai ser bem legal a gente vai vai fazer uma coisa bem diferente eu apostar tudinho para vocês amanhã eu vou tá indo experimentar fazer a última prova do vestido não apostar ainda para vocês vamos ver só no dia o Augusto acho que quem já me segue no instagram viu as histórias dele se eu me interno eu penso com a coisa mal pra fora do mundo então vai ser bem legal decorrer da semana também a gente vai eu vou apresentar para vocês os parentes que vão vir de longe a família do Marcos e da minha família também então vai ter umas coisas bem bizarras aí vai ter muita coisa para mostrar para vocês esses dias e gente tem muita gente trabalhando no casamento muita gente eu vou estar postando no instagram e vou estar postando aqui também no canal o trabalho do pessoal porque é tipo é gente tão doida quanto eu profissionais assim de elite mas tão doida quanto eu que comprar a ideia cara a gente vai fazer até um ensaio no cemitério mas ainda não deu muito certo porque eu fiquei mais maquiada ainda mas ia ser lindo então assim eu vou estar postando para vocês vou estar postando tudo para vocês e no dia que a gente for fazer o bolo porque tem que ser o mais rápido possível porque a gente está muito acasado eu vou gravar também para vocês tudo bem bonito tá então acompanhe mais ou menos aí como é que está ficando nossa bagunça até agora e bora lá amanhã tem mais vídeo amanhã vou mostrar para vocês a ida lá na na alfaiataria que é onde a gente vai provar o vestido e mais algumas coisinhas beijo e aí e aí e aí